A Guarda Costeira de Bangladesh anunciou nesta quarta-feira que resgatou pelo menos 380 refugiados no ringue à deriva em um barco nas águas territoriais do país depois de quase dois meses no mar. Em resposta a um alerta, autoridades lançaram uma busca de três dias pela embarcação que foi achada durante a noite na costa sudeste do país. De acordo com o jornal local, o grupo estava a caminho da Malásia, mas precisou retornar por causa do rígido controle de fronteiras implementado pelo governo malayo devido à pandemia do novo coronavírus. Chegamos às águas da Malásia três vezes, mas não nos deixaram entrar. Muitos morreram no calor, havia muita gente a bordo, mulheres e crianças. Autoridades devem investigar a possibilidade de os refugiados terem vindo da região original da etnia rohingya, no estado de Rajin, em Mianmar, onde constituem uma minoria muçulmana perseguida. Cerca de um milhão de rohingyas vivem em campos miseráveis perto da fronteira de Mianmar com o Bangladesh, de onde muitos fugiram para escapar da brutal repressão militar.